Isso aqui é Hornet, né, claro? Isso aí, galera! Então, galera, agora eu vou estar dando uma esticada aqui com a hornet carburada para vocês verificar como é que está o ronco do motor, né? Salve aí para o meu amigo Roque de São Paulo que queria dar uma escutada aí no escape, o escape da motocicleta diretão e é isso aí, galera. Vou dar uma ligadinha, vou dar uma esticada e o meu manual vai estar dando um overview aí no vídeo. Fala aí, galera! Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite! Para você que não me conhece, eu sou o Max da Hornet, é isso aí, galera! O canal mais top do Brasil. O motivo do vídeo de hoje, galera, é para agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal. Meu, muito obrigado! Obrigado! Pessoal, a gente sabe, né, que a gente está passando um momento difícil de pandemia, muitas pessoas presas dentro de casa sem poder sair, muita gente desempregada, mas eu quero deixar uma mensagem para vocês hoje, nessa sexta-feira, que Deus tem planos, tem promessas para a tua vida. Basta você acreditar e ter fé. Então, galera, fazendo esse vídeo aqui para agradecer, né? Meu, muito obrigado aí a cada um de vocês que tem acompanhado o canal Max da Hornet. Desculpe aí, tá, galera? Cheguei ainda pouco da academia, então está um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Um salve para o meu amigo Hiro, que está sempre deixando os comentários. Rosalvo Mendes Fizic, Aldo da Hornet. Um abraço para o Roque de São Paulo, para o Bruno, meu parceiro, parabéns. Acabou de ser papai, filho dele nasceu ontem, que possa ser muito abençoado, né? O filho aí do Bruno, meu parceiro, que sempre também está emprestando a moto para dar um rolê. O meu muito obrigado aí a galera de São Paulo que acompanha o canal. Galera do Ceará, Natal, Maranhão, Brasília, deixa eu ver, Acre. Tem gente do Brasil inteiro, galera, acompanhando o canal Max da Hornet. Um abraço para o meu amigo Pérez, lá do Rio Grande do Sul. Donizete, de São Paulo, que está sempre deixando os comentários, meu muito obrigado. Obrigada, toda a minha família, meu mozão está sempre me apoiando aí, né? Me ajudando, compartilhando meus vídeos. Um salve aí para o Mário. Aí, galera, para vocês que quiserem comprar um óculos top, tá aí, ó. Máriozão me deu de presente esse óculos aqui da Oakley, para você que curte, ó. Vou deixar aqui na descrição o Instagram do amigo e o contato, tá? O amigo faz entrega nível Brasil. Então, é qualidade aí dos óculos aí da Oakley, ó. Para você que gosta, Juliette, óculos da Oakley. Tá aí, né? Para manter aquele estilo. Meu brigadão, Mário. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. E é isso aí, galera. É... Estamos já, daqui a pouquinho, né? Finalizando o mês de Fevereiro. Já estamos partindo aí para o mês de Março. É... Bem dizer, esse mês de Fevereiro não teve Carnaval no Rio de Janeiro. Tá tudo proibido, não pode nada. Não pode ter aglomeração. E vocês têm que usar máscara, galera. Cuidado com a sua saúde, porque a gente sabe que é difícil. É complicado. Sei que as pessoas não gostam de seguir regras, mas é necessário. Então, o motivo do vídeo de hoje foi esse, galera. Para agradecer cada um de vocês. Já estamos próximos de bater os 4 mil inscritos no canal Maxi da Hort. Meu salve aí para o meu amigo Igor, né? Que tá sempre deixando aí os comentários aí. Um abraço para o Jonathan, que trabalha na Live Team. Muito obrigado, meu parceiro, que tá sempre também deixando os comentários. Um salve aí para todas as pessoas que sempre estão deixando comentário para o Aldo. Os familiares deles, que também estão sempre deixando os comentários. Salve aí para a galera, né? Para a criançada que acompanha o canal Maxi da Hort. Em breve aí vai ter surpresa. É isso aí, galera. Então, meu muito obrigado. Eu agradeço a cada um de vocês que tem se feito presente na minha vida. Então, eu tenho só que agradecer, papai do céu. E eu sempre deixo aquela mensagem no final. A maior virtude de um campeão é jamais desistir. Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então, para você que ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Deixe o comentário, inscreva-se. E para você que não é inscrito, ative o sininho. E se inscreva no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom, galera? Um excelente final de semana a todos. Um forte abraço do Maxi da Hort. Tchau, tchau, tchau.